Música Presidente da República Interino abandona Palácio Presidencial. Música Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, que é tão fiar seu Presidente da República Interino durante o ano de São Paulo Ressim Lima, que substitui o Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, que é a licença da campanha eleitoral do Presidente da República durante o ano de São Paulo Ressim Rua e durante o ano de São Paulo Ressim Rua. A competência do Chefe Estado Interino é a Constituição da República Democrática Timor-Leste, mas o Chefe Estado Interino é a cita pela campanha eleitoral e o ano de São Paulo Ressim Rua, onde abandona a confiança do órgão soberano Rua, que é o Presidente da República Interino e o Presidente do Parlamento Nacional. Constitucionalista Alexandre Corterell considera que o Presidente Interino violou a Constituição RDTL no contribui da crise e a concessionalidade que o Timor-Leste enfrenta. Alexandre Atetem, Presidente da República Interino, que abandona o CNAR Presidente da República Nian, mas que é a limitação da competência, tambo cargo Chefe Estado M.H.H.T.U.S.T.U.M.A.C.N.I.N. A CIDENTE DIAGUN, A CIDADE AD Jaquan Presidente da República Interino e o NIEP.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S., e o NIEP.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.T.U.S.U.S.T.U.S.A. O presidente da República é o chefe do Estado, símbolo do Estado, símbolo, o comandante das Forças Armadas. Depois garante o funcionamento das instituições democráticas. O presidente da República, o presidente da República, o presidente da República, o comandante das Forças Armadas. O presidente da República, o presidente da República, o comandante das Forças Armadas.